O técnico do Cruzeiro, Nicolás Larkamon, aterrissou em Belo Horizonte nesta quarta-feira, seguindo de perto a chegada da comissão técnica à cidade. Na sexta-feira vindoura, ele dará início à pré-temporada na toca da Raposa II, marcando o pontapé inicial dos trabalhos junto ao elenco. Em suas primeiras palavras após desembarcar, o treinador expressou, Estamos ansiosos para começar, cheios de entusiasmo, com a expectativa de uma temporada grandiosa. Conhecemos a rica história desta instituição. Após a participação no Mundial de Clubes com o León, na Arábia Saudita, Nicolás Larkamon permaneceu no Oriente Médio para desfrutar de alguns dias de férias com sua esposa e filho em Dubai. Posteriormente, retornou ao México para providenciar a mudança e concluir as formalidades pendentes com seu ex-time. A equipe técnica chega acompanhada por quatro membros, Javier Berges e Damian Ayude como assistentes técnicos, o preparador físico Juan Cruz Monaco e o analista de desempenho Miguel Vazquez. Muitos desses auxiliares passaram o período de final de ano na Argentina, reunidos com suas famílias. Junto com a chegada de Larkamon, novos rostos surgem na toca, incluindo os atacantes Rafa Silva e Gabriel Véron, assim como os zagueiros Eivaldo. Juan de Neno foi confirmado como reforço pelo novo comandante, embora ainda sem anúncio oficial. Lucas Romero é esperado para assinar contrato nos próximos dias. Acompanhe nosso canal de notícias do Cruzeiro. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like e torne-se membro para nos apoiar. Link para se tornar membro na descrição.